Olá, pessoal! Vamos agora apresentar o plano de ensino da disciplina chamada Tópicos Especiais em Sistemas Polifásicos, ou Fundamentos de Sistemas Polifásicos ET076 para Engenharia de Telecomunicações. Então, façamos a leitura. Vamos localizar aqui. Então, aqui está Sistemas Polifásicos. Décimo período. Então, é o último período do curso porque são as matérias de tópicos especiais. São matérias, digamos, optativas. Então, essas matérias de tópicos têm uma emenda que é definida pelo professor e essa emenda é aprovada pelo colegiado do curso. E o colegiado tem como presidente o coordenador do curso. Então, é o currículo de 2010. O docente responsável, o professor Marco Aurélio Celuca Fragonese, unidade acadêmica, detém. Pré-requisito. circuitos elétricos 1, porque realmente essa matéria aqui é matéria básica. Não é necessário circuitos elétricos 2. A gente não usa aqueles conceitos de transformadas de Laplace. Qual requisito? Não há. Vejamos aqui. Aquelas matérias bem básicas, elas ajudam bastante. Então, vejamos. Sistemas digitais é uma matéria que ajuda, que contribui aqui. Deixa eu ver. A matéria de Eletrônica 1 também. Eletrônica 1 e sistemas digitais ajudam, fortalecem o curso. Mas, segurança de circuitos 1 é imprescindível. Não dá para não ter. Carga horário total, 36 horas. Carga horária prática, zero não tem parte prática. Então, só tem teórica aqui. O grau é o bacharelado, ano 2023, semestre segundo, que é o atual. Então, a emenda aqui, tudo isso aqui foi definido por mim e foi aprovado pelo colegiado. Visão geral de sistemas harmônicos. O curso inteiro é feito em sistemas harmônicos. Conceito de fase, tensão e corrente polifásicos. Vejamos aqui, pela norma ortográfica brasileira, você poderia concordar o ortográfico com corrente. Então, é a corrente. Então, poderia ser tensão e corrente polifásicas. Porém, a norma ortográfica também diz que, tendo um substantivo masculino e um substantivo feminino, o adjetivo aqui, o adverbio, ele conjuga com o substantivo masculino. É a norma ortográfica brasileira. Então, tanto faz aqui. Poderiam ser polifásicas ou polifásicos. Poderiam ser polifásicos, potências ativa, reativa e aparente trifásicos. Introdução ao acionamento de motores trifásicos. Nós também falamos sobre sistemas pentafásicos. E nós falamos sobre sistemas quadrifásicos ali, na parte de motor de passo. Objetivos. Ao final, o aluno será capaz de compreender e analisar geradores e atuadores trifásicos. Não somente trifásicos, porque o curso é de sistemas polifásicos. Mas, principalmente, trifásicos. Então, digamos que 90% do curso é voltado para sistemas trifásicos. 10% é voltado para outros sistemas, como, principalmente, o quadrifásico e o pentafásico. Aliás, não é o quadrifásico, é o bifásico, para motor de passo, e o pentafásico. Conteúdo programático. Revisão de fenômenos periódicos. Acionamento de motores de passo. Acionamento de motores de indução. Aqui faltou um ponto e vírgula. Essa parte do motor de passo a gente deixou para o final do curso. Tensão, corrente e potências em sistemas polifásicos. Ligações, estrela e triângulo. Sistemas desequilibrados. Metodologia de ensino. Aulas teóricas expositivas. Mas os alunos são incentivados a participar dessas aulas. Então, a aula expositiva não é uma palestra. Ela não é, digamos assim, um sermão. Não, o aluno é convidado e é desafiado a participar, fazendo perguntas, colocações. Isso tudo deixa a aula mais dinâmica, a aula mais descontraída. Controle de frequência e critérios de avaliação. Então, nós temos aqui a P1, primeira avaliação teórica individual presencial. P2, segunda avaliação teórica individual presencial. P3, terceira avaliação teórica individual presencial. Sub, avaliação teórica individual presencial. E todas elas são sem consulta. Sub, substituição da menor nota entre P1, P2 e P3. Caso o sub seja maior do que esta. Então, se a nota que você tirou na sub é maior do que a menor dessas três, então a sub, como o próprio nome diz, ela substitui essa nota. No contrário, a sub desaparece. Então, todos os alunos são incentivados a participar da avaliação substitutiva. As notas são graduadas de 0 a 10. Então, a nota que você receberá era no mínimo zero, no máximo 10. A nota final é dada por P1, mais P2, mais P3, dividido por 3. Média aritmética simples. É uma pena que o nosso sistema de notas não permite o uso de fórmulas sofisticadas, porque antigamente, até, digamos, o ano de 2018, eu usava uma regra que era interessante, que era valorizar o aluno pelo que ele fez de melhor. Então, eu fazia a maior delas ter um peso maior e a menor das notas ter um peso menor. Eu fazia isso. Então, eu simplesmente lançava no sistema as notas, mas o resultado final era por meio desse cálculo. Mas parece que o nosso sistema não permite usar esse tipo de fórmula, o que é uma pena. Mas vamos lá. E eu não posso fazer manualmente, fazer na mão, esse tipo de conta, porque o sistema também obriga que eu use no cálculo da nota final essas notas parciais. Eu não posso fazer a nota final não usar esses valores. Eu sou obrigado. Então, eu não posso nem mesmo fazer na calculadora essas contas aí. É uma pena mesmo. Talvez, eu posso até ver com a coordenação futuramente se eu posso, na hora de lançar, trazer as notas, descartar o cálculo e usar esse procedimento, porque a nota vai ser sempre maior. Então, nenhum aluno vai ser prejudicado. Mas aí eu teria que conversar com o coordenador para ver se isso daí é possível. Porque aí eu coloco no Excel as notas e o Excel faz para mim essa conta. Aí eu lanço o resultado do Excel. Mas, por enquanto, nós não estamos fazendo isso, mas quem sabe no futuro nós faremos isso. Porque eu sou estudante do quarto ano da faculdade de pedagogia, então, esse ano eu já me formo como pedagogo, e a gente aprende que a gente tem que valorizar o aluno pelo que ele tem de melhor. Então, se o aluno obteve notas diferentes na P1 e P2 e P3, são matérias diferentes, então, eu quero valorizar o aluno pelo que ele tem de melhor, então, eu tenho que fazer a maior dessas três notas ter uma ponderação maior. E a menor dessas três notas ter uma ponderação menor. Isso é o que a moderna pedagogia diz. Mas, infelizmente, o sistema, para mim, não está permitindo. Mas é o que eu queria. Vamos lá. Frequência verificada por chamada oral e anotação em planilha. Então, eu tenho que fazer a chamada, eu sou obrigado por lei? Eu não sei se é lei, mas é por determinação da... Agora me fugiu a mente aqui. Agora não vou lembrar o nome. Mas o professor, ele é obrigado. O professor não tem a opção de não fazer a chamada e de não lançar, não fazer os lançamentos lá no sistema. A nossa plataforma é chamada Siga. Então, se algum aluno não está contente com isso, e é compreensível que o aluno, de repente, não concorde com isso, mas não adianta falar com o professor. Então, se o aluno estourou as faltas, não adianta ficar bravo com o professor. O professor não tem essa prerrogativa. Então, o professor não tem a liberdade de subtrair faltas só porque o aluno ficou zangado, porque estourou o limite de faltas. Então, se o aluno não concorda, vai ter que procurar as instâncias superiores. Mas não é nem o coordenador, porque não é o coordenador que decide isso. Também não é a PROEM, a Projetoria de Ensino. Não é o CONSUL, o Conselho Superior. Então, isso daí seria algo lá em Brasília. Então, nós não podemos fazer nada. Então, infelizmente, acontece. O aluno descuidar da sua assiduidade e estourar as faltas. Então, tem que ficar atento aí. Então, isso daqui vem lá do Ministério da Educação. Vem lá de Brasília. E nós apenas obedecemos. Então, não fiquem bravos com a gente. Vamos lá. Bibliografia Básica. Eu não vou ler isso daqui, tá? Você pode fazer uma pausa e ler. Todos esses livros estão lá na biblioteca. Mas nós aqui usamos o nosso próprio material, que está no nosso site. Nós mostramos o site lá no episódio, lá no vídeo anterior. É o nosso site. Então, lá tem os PDFs. Consulte lá. Inclusive, isso daí é a coisa mais normal que tem. Grande parte desses escritores aqui são também professores universitários. E esses livros aqui são um compilado do material que eles próprios redigiram para aplicar em suas aulas. Então, é a coisa mais natural do mundo que o professor universitário, caso ele tenha essa preferência, ele redija o seu próprio conteúdo didático para usar nas suas aulas. Então, o nosso livro-texto é o nosso conteúdo, o nosso PDF. Agora, isso daqui é apenas referência bibliográfica. E vale a pena. Vá lá na biblioteca, retire o livro e dá uma olhadinha lá, porque é interessante. Mas nós não vamos seguir passo a passo, página por página, nenhum desses livros aqui. Vamos lá. Mas eu recomendo fortemente que você vá lá e dê uma olhada nesses livros. Retire algum deles e leve para casa para você dar uma analisada. Vale a pena. Então, aqui está a finalização. Então, aqui é o nome do coordenador do curso, Ramon, professor Ramon Dornelas Soares. Mas como aqui é o décimo período, então aqui todo mundo é veterano. Então, vocês sabem quem é o coordenador. Eu não preciso tocar nessa questão. Todo mundo aqui já está muito bem ambientado. Conhece todo mundo. E é importante conhecer o coordenador, porque de repente o aluno propõe alguma coisa, o professor até acha interessante, mas tem que ter a aprovação do coordenador. Então, é importante que o aluno conheça o coordenador do curso. Então, pessoal, vamos ficando por aqui e nos encontramos aí na próxima. Até mais. Tchau.